Olá meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao canal Cléartes Crochet. Eu me chamo Rosiclé de França e este é o nosso canal de amigurumis. Bem gente, hoje eu vou trazer para vocês, não vou trazer passo a passo, porque foi uma encomenda também. Trouxe para vocês, para mostrar vocês, inspirar vocês, para assim, se vocês quiserem fazer amigurumis para vender, para dar de presente, para os filhos de vocês, não sei. Hoje eu vim trazer para vocês mais um trabalhinho aqui da Cléartes, como eu faço mais amigurumis, vocês sabem que eu faço mais amigurumis, eu faço roupa, faço decoração, faço acessório, mas tudo por encomenda. E assim, o que mais sai para mim é amigurumi, então eu trouxe para vocês, porque vocês sabem que eu tenho uma loja que eu forneço, não a loja não é minha, é uma loja de terceiros, mas que me encomenda e eu faço peças para lá em consignação, certo? Então, eu faço mais amigurumis. Bom, esse aqui é o meu dinossauro Léo, certo? Eu não vou lembrar para dizer a vocês qual foi o canal que eu fiz, infelizmente eu vou ficar devendo isso a vocês, mas pela foto, se você botar o dinossauro lá no YouTube, você vai ver que aparece, vai aparecer ele também, eu fiz ele dessa cor, né, que é das cores que eu tinha, tá? Fiz aqui, olha, esse aqui dá um charme, né? Esse, é como se fosse um, é, tem um nomezinho, agora eu não vou lembrar não, mas se eu lembrar eu digo a vocês, né? É, tem esse chifrezinho tudo dentro, deixa eu ver o tamanho que ele ficou, deixa eu ver aqui para vocês, só um momento. Ó, de comprimento, né? Aqui da frente, pegando até essa albinha, ele ficou com 20 centímetros de comprimento, aqui, aliás, de altura, né? Aqui ficou com mais ou menos 12, 11 de largura e comprimento assim, com mais ou menos com 25, do rabinho até a cabeça, certo? Então, gente, é, eu trago essas peças assim, porque, para mostrar para vocês, sem fazer o passo a passo, porque eu sei que tem o passo a passo e as pessoas que, eu faço o passo a passo pelas pessoas que realmente sabem ensinar, tá? Então, é, no YouTube tem muitas professoras boas, muitas, muitas mesmo. Então, eu fiz, né, como era encomenda, eu fiz, é, eu não estou lembrada do canal, mas foi pelo YouTube, certo? E trago aqui para mostrar para vocês, para inspirarem vocês, a vocês estarem fazendo, tá vendendo, tá ganhando seu dinheirinho, né, isso? E, como eu faço aqui também, faço para ganhar dinheiro, para, é, pagar os boletos, né, como as pessoas dizem. Então, gente, esse foi o meu amigurumi que eu trouxe para vocês hoje, hoje, certo? Ó, atrás dele como ficou, tem o rabinho, né, aqui tem a irmãozinha, tá vendo a irmãozinha que eu fiz também com outro tom de verde, aí eu coloco aqui minha etiquetinha, todas as duas, né, a etiqueta de como lavar, e a etiqueta com os meus dados, né, para contato, que é o zap, o e-mail, só ficou faltando aqui o, o Instagram, que é arroba Clássico Crochê, mas que nesse de baixo tem. E também eu vou, estou mudando também o cartãozinho, né, tem também aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo? A etiqueta de cetim, que tem o nome, o nome, tem o nome do ateliê e tem o contato, certo? Então, foi um vídeo bem rapidinho hoje, só para mostrar isso para vocês mesmo, né, porque assim, eu creio que quando as pessoas fazem, eu tiro por mim, quando as pessoas fazem, eu vou olhar para ter uma inspiração, aquilo me motiva a fazer, a trabalhar, para vender, tá? É assim que eu me sinto, então eu acho que eu fazendo isso, eu também estou motivando alguém a fazer, para vender, para trabalhar, né, que realmente gosta do crochê, certo? É bom que ele fique em pézinho, dá para a pessoa fazer uma decoração, dá para a pessoa brincar, porque a linha é 100% algodão, não vai dar alergia nas crianças, né? Então, ó, porque assim, eu falo, eu sempre trabalho essas linhas, ou Amigurumi, ou Anne, ou Bela, fecham, né? Que são as três que são 100% algodão, são as três linhas que eu mais uso para isso, geralmente eu uso mais Amigurumi, por quê? Porque o bichinho, mesmo a receita sendo pequena, ele se torna maior, porque a linha é mais grossa, tá? Mas esse aqui eu fiz com Bela Fashion, que é mais fina, né, o tex é 295, que a do Amigurumi é bem mais, é quatro e alguma coisa, entendeu? Então, gente, eu trouxe para vocês isso hoje, né, desde já eu agradeço a atenção, por vocês verem acompanharem aqui, deixe seu like novamente, eu peço, deixe um comentário, né, para que ajude o canal a crescer, para que ajude a amiga aqui conseguir novamente monetizar o canal, tá? Então, sigam a Clartes lá também no Instagram, né, vocês que estão me assistindo, deixe seu like e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau!